Oi, pessoas! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hã? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial, né? Hã? Então, coloque aí o seu emoji, coloque aí sua palminha, coloque um oi, escreva, bota emoji, faça o que você quiser, dê like, entendeu? Mas ajuda o canal, né? Hoje nós teremos você aqui maravilhoso, como sempre, né, minha amiga? Hein, meu amigo? Vocês estão maravilhosos aqui no meu canal, né? Sempre, sempre bem-vindos, né? E hoje teremos uma matériazinha, que é uma matériazinha, assim, bastante cabreira, né? Pra aquelas pessoas que, às vezes, votaram no L sem caráter, L sem caráter, entendeu? Achando que, nossa, o Brasil agora vai pra frente, né? O Brasil agora sai da lama, né? O Brasil agora tá todo vapor, né? Você tá pensando isso? Ah, sinto muito, mas você tem algumas coisas que você precisa saber. Vamos logo lá pra matéria? Governo Lula fecha primeiro ano com rombo de 230,5 bilhões nas contas, o segundo maior da história, tá? Da história! Tá bom pra você? Você vai continuar aí falando que é ele, ele sem caráter, você vai continuar aí fazendo L? Vai? Né? Com esse rombo aqui que ele deixou? Hein? Você vai continuar eles banjando dinheiro com aquela jangete viajando pra cima e pra baixo? Entendeu? Só gastando dinheiro público, levando milhares de pessoas pra ficar dando passeio por aí? Enquanto que você não tem saneamento básico na sua rua? Enquanto que você deixou de ganhar o Bolsa Família? Você vai continuar votando nele? Vai? Vai continuar acreditando nesse L sem caráter? Vamos lá! Déficit primário no ano passado foi de 2,1%, tá? Do PIB. Meta para este ano é de zerar o rombo, mas analistas não acreditam que o governo vai conseguir este objetivo. Eles não estão nem aí! Se vai arrombar lá o negócio e não vai, se vai gastar dinheiro público. Eles são a favor de curtir a vida com o seu dinheiro, entendeu? Enquanto que você fica aí passando fome? Eles estão comendo camarão, eles estão maravilhosos lá, né? O L sem caráter vai pra hotéis chiquérrimos, fica lá onde tem comidas francesas, onde tem hotéis onde oferecem massagens especiais, entendeu? E você aí só se lascando. O governo fechou o ano passado o primeiro da gestão do L sem caráter com o segundo maior rombo nas contas públicas, já registrado na série histórica iniciada em 1997, tá? Segundo os dados divulgados na segunda, pelo Tesouro Nacional, o déficit primário resultado das receitas menos as despesas, sem levar em conta o pagamento dos juros da dívida pública, ficou em R$ 230,5 bilhões, o equivalente a 2,1% no PIB, tá? Então o negócio é o seguinte, meu amigo, o negócio é o seguinte, tá? Ele chegou achando que ia fazer como se, como se, ele age, ele age, né? Vamos falar a verdade, ele age, se é ele sem caráter, ele age. Como se ele tivesse pego o Brasil assim, capenga. Nossa, eu peguei o Brasil, o Brasil tava capenga. Mentira, não tava capenga coisa nenhuma, entendeu? É uma mentira isso, entendeu? Ele pegou o Brasil, o Brasil com as contas tudo legalzinha, entendeu? Tudo bacaninha, sem rombo, sem nada, entendeu? Aí ele chega, no primeiro ano dele, começa a gastar, 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 viaja, vai pra lugares maravilhosos, entendeu? Levando a jangete, não só a jangete, todos os empregados possíveis, entendeu? Todos, é, assessor disso, assessor daquilo, assessor do assessor do assessor. Meu, eu não sei quem é, mas eu sei que é um grupo enorme de pessoas pra viajar pros lugares sem ter necessidade, entendeu? Mas ele leva, que é pra poder fazer pompa, pra poder ficar chamando a atenção, como se o Brasil estivesse jogando dinheiro pelas janelas. Não é verdade? O Brasil não tá jogando dinheiro pela janela, entendeu? O Brasil precisa poupar, não é verdade? Precisa. Mas ele sai por aí jogando dinheiro pela janela praticamente, entendeu? Gasta com isso, gasta com aquilo e é dinheiro não sei o que, e vai, só fica nos melhores hotéis. E aluga o primeiro andar inteiro de hotel, do hotel. E faz isso, entendeu, minha amiga? Era uma coisa, um esbanjamento, entendeu, com dinheiro público, que não foi pra saúde. Um esbanjamento que foi pra saúde? Não. Um esbanjamento que ele faz, 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 e você, onde é que estão, onde é que estão essas pessoas? Onde é que tá esse dinheiro, né? Onde é que, pra onde está indo todo esse dinheiro desse rombo, entendeu? Porque se tá tendo rombo, tá indo pra algum lugar o dinheiro, não é verdade? A primeira coisa que a gente mais sabe, que a gente mais vê, né, observando, é realmente essas viagens deles mirabolantes, né, que eles viajam pra cima e pra baixo aí gastando dinheiro público, e realmente depois eles ficam com um rombo desse tamanho aí no país, né? Mas pra ele tudo bem. Lembra que eu trouxe aqui, semanas atrás, um videozinho falando, né, que ele tá tudo bem, que tá tão tranquilo pra ele. Se precisar endividar o país, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum se precisar endividar o país pra poder crescer. Diz ele, né, que você endivida pra poder crescer. Eu não sei que economista é esse que ele tá falando, que tá aconselhando esse L sem caráter, né, o L sem caráter, entendeu? Para que endivida o país, para que o país cresça, entendeu? Isso aí é uma lorota, né? Uma lorota. Porque ninguém tem que endividar coisa nenhuma. O país, o Brasil, tem capacidade de evoluir, de ser uma das melhores potências do mundo, pela sua natureza, por tudo, né? Por tudo, por tudo. E não é por causa de quê? Porque sempre não foi. Por que sempre não foi? Por causa da má gestão pública. Entendeu? Da má gestão pública. Aí, tudo dele é dizer que não, porque no governo Bolsonaro eu tive que pegar o Brasil assim. Mas, milha, o aprofundou no governo Bolsonaro. Bolsonaro não conseguiu nem fazer nada. Vamos falar a verdade? Que tudo que Bolsonaro queria fazer, eles impediam? Entendeu? Vocês lembram disso, gente? Tudo que Bolsonaro queria fazer, ele era impedido. Tudo, tudo, tudo. Aí o outro vem dizer, não é culpa de Bolsonaro. Culpa de Bolsonaro, nada. Entendeu? Tem caráter, L sem caráter. Vai aprender a ter caráter. O senhor já é um senhor. Daqui a pouco já tá até voltando pra pátria espiritual lá. Entendeu? Já 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 tá indo embora daqui. E tá aí com essa cabeça ainda, não abriu a mente, meu amigo. Entendeu? Tem um pingo de vergonha na cara, né? Um pingo de vergonha na cara. Agora, nós ficamos preocupados. Sim. Porque, sabe por quê, gente? Porque se for daqui a pouco o Brasil tiver numa dívida tremenda, é imposto em cima do povo pra poder tentar safar. Entendeu? Pra tentar amenizar a história, vai ser o quê? Imposto, 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 imposto em cima do povo. Pra poder pegar dinheiro. Entendeu? Porque ele gasta como ele quer, não é verdade? E depois fica aí o povo tendo que se ferrar ainda mais nas suas vidas pra poder estar pagando os rombos, as coisas que eles fazem lá, né? Então, eu espero que você abra seus olhos. Eu espero que você, nas próximas eleições, você pense muito bem em quem você vai votar, né? Porque isso é um absurdo, né? Vamos falar a verdade. Isso é um absurdo, né? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo o que você acha desse rombo. Entendeu? O que você acha o segundo maior da história? Da história. Olha isso. O segundo maior da história, gente. Não é brincadeira isso. Isso é perigosíssimo, né? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixe seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!